O terceiro grupo de músicas, de ritmos que eu faço com músicas da harpa, são as músicas mais de marchinhas, mais rapidinhas. Por exemplo, o Trabalho do Evangelho, e entre outras. Então, ou eu faço assim, Trabalho do Oliveira, Marchinha de bandinha, Uso um acorde mais simples. Agora, se eu quiser dar um upgrade nela, deixar um pouco mais moderna, Eu vou usar o frevo, que é o que eu uso bastante. Até frevo. Ou meio samba, rock. Com essas pestanas, certo? É o três dicas que eu dou para vocês aí, ok?